Fala meu povo, está de volta o programa que é... Gente, pera, o Ricardinho, o Ricardinho tá... O Ricardinho, me ajuda, me ajuda, Ricardinho, vou fingir que eu tô voltando agora, pro chão, baixinho, pro chão, pro chão. Estamos de volta com o programa, não é, meu? O programa que é... Agora, Ricardinho, agora sim, o programa que é porrada de audiência. Quero agradecer a você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Olha só, meu povo, eu recebi duas mensagens agora pelo WhatsApp só, hein? Preciso que você participe, manda a sua denúncia aí, liga pra gente no 3307-3950, final 51 e final 52. A sua participação é muito importante porque tá rindo, Rui. Aconteceu alguma coisa? Interessante, ele pega o número de um lado e vira pro outro. É o reflexo dele, né? Meu povo, nós mostramos aqui, na semana passada, o caso de um morador de rua que foi encontrado morto no prédio da Santa Casa de Misericórdia, no centro da capital. Tu lembra, baixinho? Tu lembra? Pois é. O cara que acabou matando esse caboclo aí foi preso através de uma ação realizada pelos policiais da 24ª SICOM lá no centro da capital. E eu mostro pra você a partir de agora na tela do Namira. Estamos nas dependências do 24º Distrito Integrado de Polícia. E essa figura que tá aqui, vai ficar com o dono na coluna, rapaz. Tá igual uma ema, né? Um avestruz. Esse rapaz, dá o braço aqui em cima dele. Ele é o Cláudio Arruda da Silva, de 28 anos de idade. É morador de rua. E no último dia 26 de agosto de 2019, e agora recentemente, ele, não tem o que fazer, tirou a vida do amigo dele, de moradia. Eles moravam... Aliás, o Diego morava. Quem tava morando ele, ele ainda continuou morando lá. O Diego, de 27 anos de idade, o Cumprido. O crime aconteceu nas dependências daquele patrimônio histórico abandonado. Mas eu vou conversar com ele aqui. Deixa eu ver, o único jeito que tem é eu sentar aqui pra falar contigo. Me diz uma coisa. Por que que tu matou o Cumprido? Porque ele tentou me roubar. Tentou te roubar? Foi. Como é que foi? Você estava usando droga? A gente estava usando droga e ele... A gente não, vocês. Eu e ele, estávamos usando droga, ele viu que eu tinha bastante, aí ele pegou um pau, me acertou. Aí eu peguei uma faca e furei ele. Qual era a droga? Pedra. Pedra? Isso. Crack. Crack, né? Tu é viciado em crack? Sim, senhor. Quanto tempo? Há mais de 18 anos. Há mais de 18 anos? Por que que tu enveredou por essa vida, rapaz? Não sei, senhor. Tu tem família? Não, senhor. Mora só? Sim, senhor. Mora na rua? Sim, senhor. Já foi preso quantas vezes? Nenhum, senhor. Primeira vez? Sim, senhor. Tu confessa que matou ele? Sim, senhor. Quantos facados? Três, senhor. Três? Está arrependido? Sim, senhor. É? Mas se arrependimento matasse, ele já tinha morrido. Eu vou falar com o delegado, que é quem está ouvindo este cidadão. Delegado, é uma pessoa que a gente percebe que... Tranquilo, frio, né? Não foi que a polícia chegou até este elemento e qual é o destino dele agora? É, esse foi um trabalho coordenado entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, né? Quero até chamar aqui o Major Terto. Major Terto, né? É o que eu conheci há muito tempo já. É um amigo de longa data. Você é? E aí, o Major Terto e eu, nós fizemos uma ação coordenada e aí conseguimos, os soldados aqui, a gente tem uma ação bem conjunta e aí os policiais sabiam que esse crime estava sendo investigado, identificaram algumas pessoas lá na Santa Casa que seriam suspeitas, que teriam mais ou menos as características que possivelmente seriam da altura do crime, conduziram para cá, sob o comando do Major Terto e aí foram empreendidas algumas diligências investigativas e aí conseguimos descobrir que dentre aquelas pessoas que estavam aqui apresentadas, ele era o autor do crime. Tinha um que estava com detalhe aquela música dos irmãos, Borboleta, presta atenção, olha, tinha uma Borboleta, aí foi o que lascou a vida dele, porque você que gosta de tatuagem, presta atenção, muitas das vezes você não pode ser reconhecido por ninguém, mas por uma tatuagem já te entrega. Major Terto, parabéns pelo trabalho da Polícia Militar, pelo trabalho da Polícia Civil. Pô, Tio Vandeleu, ação integrada Polícia Civil e Polícia Militar, né, na nossa operação Monte Cristo, né, logramos êxito em achar o suspeito, né, como eu dei a entrevista logo após a ocorrência lá da Santa Casa, nós estávamos empenhados e graças a Deus é que um trabalho conjunto, a Polícia Militar e a Polícia Civil conseguimos prender mais esse infrator. Tá certo, aí está o trabalho das polícias, é, ô, ô, Cláudio, meu amigo, deixa eu fazer uma massagem aqui, que eu acho que, hã, gostou? Mas, rapaz, não tô, não tô dizendo que ele gostou da massagem, as imagens são de Shell, reportagem de Wanderlei, modesto homem do sapato azul, agradecendo também o Pedro Bala, trabalhei muito tempo com o Pedro Bala, mostra o sapato. Para o programa na mira, peio. Rapaz, que situação, rapaz. E, e, embaixo tu ainda tem aquela, aquela sereia atrás da tua costa aí? Tu já tirou, já, já tirou, né? Tá certo, cadê? O Rui Mendes está sem tatuagem, né? O Rui Mendes, o Rui Mendes, ele tinha tatuagem de palhaço e ele sabe que palhaço contra a polícia é uma coisa muito séria. Eu disse, Rui Mendes, você vai tirar essa tatuagem é hoje. Ele foi lá, a gente pagou, tirou a laser lá, justamente para a gente ser reconhecido aí, que alguma ocorrência aconteça aqui, né? Deus quiser, o Rui Mendes trabalhador aí, tirou o palhaço, tá certo. Agora, meu povo, mostra aí, Gesiel, para mim, como é que esse camarada tá, olha aí, ó, tá aqui, era isso que eu queria, né? Aí, eu, esse daqui, eu não vou nem falar quem tá aqui atrás, né? Vou nem falar, olha só, meu povo, o olho do camarada. Se ele não tiver desevoluindo, se ele não tiver se transformando aí, rapaz, porque o camarada tava assim, ó, tava se transformando já. Se ele tava assim, é porque alguma coisa tá acontecendo. Coloca aí, hein, Gesiel, a imagem dele no momento que ele estava interpretando o avestruz, cabeça na terra. Coloca aí, Gesiel, pra mim. Minha gente, o camarada tava todo se contorcendo aqui, parece que se ele fosse chamado pela seleção brasileira pra fazer ginástica artística ou rítmica, o negócio ali, né? Ele pode até entrar pra essa vida aí de ginástica, porque o camarada tem elasticidade, hein? Quero mandar um abraço aí pro delegado da 24º DIP, né? Que juntamente era com os policiais da 24ª Cicom, também na pessoa do Major Terto, que é o comandante lá da 24ª Cicom, conseguiram aí prender este camarada. Chegou, confessou. Foi você que deu a facada? Foi. Você usa droga? Uso. Há quanto tempo você usa droga? 18 anos. Aí eu te pergunto, né? Esse tipo de pessoa, muitas das vezes, já tem, né? Todos nós temos um mal no coração. Aí o camarada vai usar droga? O que é que a droga faz? Desperta ali o camarada à vontade de conseguir pôr em prática tudo isso na mente dele. Aí sabe o que é que é necessário? Não é somente prender o camarada, não. Beleza, prendeu o camarada, conseguiu descobrir que ele matou a pessoa. Mas nós precisamos de políticas públicas que possam ajudar essas pessoas. Não adianta a gente colocar numa cela o camarada, né? Que é viciado em droga. E que se não tiver um trabalho psicológico, não tiver um trabalho de ressocialização, dificilmente ele vai sair dessa vida, né? Dificilmente vai sair dessa vida. Custa, meu povo, se interessar pelas pessoas que são vítimas aí, não da sociedade, mas são vítimas do próprio vício, né? Custa ir lá na Santa Casa de Misericórdia, pegar todos os vivenciados e fazer um trabalho com esses camaradas? Só que o que acontece? Tá que nem o macaquinho do WhatsApp, ó. Todo mundo de olhos fechados. Todo mundo de olhos fechados pra sociedade, que muitas das vezes é desprezado como esse camarada aí, né? A gente brincou aqui, né? O Vanderlei brincou no meio da matéria, conseguiu ali tirar informações importantes desse camarada, mas é uma coisa séria. Isso se chama políticas públicas. Isso demonstra o interesse da pessoa em querer ajudar o próximo. Ah, Luiz, tu tá pregando? Não tô pregando não, minha gente. Isso daí é coisa que eu e você precisamos entender. Não é somente pegar o camarada, aprender e jogar dentro de uma cela, não. Precisa ter um trabalho, porque senão depois que ele for solto, tu vai voltar a praticar tudo o que ele praticou antes de ser preso. Tá certo? É desse jeito. E olha só, tem, tem, minha diretora? Tem? Tem uma... Vem aqui, baixinho. Vem aqui, baixinho, baixinho. O camarada acordou, o pessoal acordou. O expediente das bocas começam às sete... Ah, não. Tá lá, ó. Tá prendendo, minha diretora. Tem como... Da não vai aparecer o nome? Aqui, ó. Começa que horas? Começa que horas? Tá dizendo lá, começa as... Ah, tá. Começa às dezessete horas e vai até às sete da manhã. Para mim, não existe policiamento noturno em Manaus. Tá aí a prova. Motos, drogas dominam a cidade. Maníacos atacando. Os orelhões que a gente denunciava, os traficantes mandaram quebrar todos. Vê se você enxerga um orelhão na Zona Norte e Leste. Pelo amor de Deus, minha gente. Isso aqui é uma minúcia grave, hein? Pelo amor de Deus. Isso aqui é uma minúcia grave, hein? Pessoal dizendo aí que não tomam policiamento noturno. O camarada foi preso durante o policiamento noturno, durante uma ação Monte Cristo lá no centro da cidade. Eu acredito que não seja essa, né? É... Esse o problema. Não é falta de policiamento. Né? Os policiais estão nas ruas. O que acontece é o seguinte. A quantidade de efetivo. O efetivo é muito pequeno. A gente sabe aqui, eu já cansei de dizer. Cansei de dizer aqui no programa. Eu canso aqui de falar, né? Que a Secretaria de Segurança Pública, infelizmente, ainda não fez um concurso pra que possa entrar um novo efetivo. Quase todo ano saem 300 policiais que vão pra reserva. Ou seja, esses 300, se não tá havendo concurso, não consegue repor a quantidade do efetivo correta e necessária pra atender aqui no Amazonas inteiro. Tá certo, minha gente? Então é esse que é o problema. Não é falta de policiamento nas ruas. É a quantidade ideal pra tentar inibir as ações desses criminosos. Tá certo, meu gente? Olha só, minha gente. Deixa eu contar uma coisa pra você. Os policiais do Amazonas se uniram, tanto polícia militar quanto civil, em uma ação que tem como objetivo apreender adolescentes infratores aqui na capital. É, aqueles camaradas que matam os outros, que usam droga, que vendem droga, mas que tem 15, 16, 17 anos. A Bárbara Mitoso tá lá na DEI, que é a Delegacia de Apuração em Atos Infracionais, conhecida como Delegacia do Menor, e traz mais detalhes aqui na tela do Namira. Bom dia, Luiz. Bom dia pra você que está acompanhando o programa Namira desta segunda-feira. E é isso mesmo, Luiz. Fiz essa operação, tem o nome de exemplo, é uma operação aí que visa cumprir mandados de prisão, cerca de 44 mandados de prisão contra adolescentes, né, que são suspeitos de cometerem atos infracionais. Nós, inclusive, estamos aqui na DEGAC especializada em apuração de atos infracionais, onde daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, vai haver aí uma coletiva de imprensa pra poder dar o balanço, né, pra que eles possam nos dizer quantos adolescentes tiveram aí o mandado cumprido e também o que de repente foi apreendido, porque também tinham mandados de busca e apreensão. Viu, Luiz? Nesta operação que foi deflagrada desde as primeiras horas da manhã, durante a madrugada, polícia civil, polícia militar já estava nas ruas pra poder deflagrar aí a operação exemplo. Então nós vamos trazer aí mais informações daqui a pouquinho. Viu, Luiz? Volto com você. Obrigada aí, Bárbara Mitoso, deixa as imagens aí na tela, Gisele, pra mim. Essas imagens são exclusivas aí, né, feita aí pelos nossos repórteres Bárbara Mitoso e o Carlinhos, grande Carlinhos. Ah, é da Cheyevna? Rapaz, a Cheyevna foi pra rua acompanhar a nossa repórter Cheyevna Nascimento. Não, ela não é filha do Ivan Nascimento, minha gente, ela só tem o mesmo sobrenome, né? A Cheyevna gravou essas imagens aí exclusivas pra gente, pra que você possa ter noção do que é que aconteceu por essa manhã. É muito importante esse trabalho, sabe por quê? Enche a tela aí, Gisele, não precisa me mostrar, não. Enche a tela aí com essas imagens. É muito importante esse trabalho, né? Porque não adianta o camarada fazer o que faz, não adianta o camarada matar, não adianta o camarada vender droga, não adianta o camarada fazer a ruaça aqui em Manaus e no Amazonas como um todo e não pagar por isso. Ah, eu sou menor de idade, não posso ser preso, mas quem disse que você não pode pagar? Quem disse que você não pode pagar pelo que você fez? Né? É por isso que o pessoal faz o que faz. É por isso que menor de idade faz o que faz. Porque muitas das vezes não é advertido, não é apreendido, não paga pelo que fez. Justamente porque sabe que é menor de idade. Uma das coisas que eu sempre falo aqui no programa é que alguma coisa precisa ser revista na nossa legislação. Não adianta. A gente já teve menor de idade que esfaqueou a própria mãe, já teve menor de idade que matou uma pessoa, teve menor de idade que estuprou uma criança e não pagou pela situação dele. Não pagou. Não pagou. Aí eu fico me perguntando, o camarada tem 17 anos, comete o crime com 17 anos. Aí ele inteira 18. Aí me diz o seguinte, com 18 ele vai se transformar? Em um ano o camarada se transforma? Tem um botãozinho que tem aquele negocinho lá do Mibiomes de Preto que o cara aperta e esquece tudo o que fez? Pelo amor de Deus, gente. Alguma coisa precisa ser revista. E é isso que eu alerto você que tá em casa. Porque sabe quem é que faz as nossas leis? Sabe quem é que atua na nossa legislação? São as pessoas que você vota. São os seus deputados, seus vereadores, seus senadores. São essas pessoas. Tá certo? Os seus deputados federais. São essas pessoas que muitas das vezes ficam legislando ao nosso favor. Aí eu te pergunto, aonde que estão esses políticos que não lutam por aquilo que está acontecendo no Amazonas? Pega aí uns dados. Eu acho que a gente vai fazer essa matéria. Pegar esses dados pra quantos crimes foram cometidos por menores de idade aqui no Amazonas. A quantidade de crimes que foram cometidos por menores de idade nesses últimos tempos. Você vai ver. Você vai ficar impactado pela quantidade. Porque o que mais acontece aqui em Manaus, no Amazonas, é essas facções criminosas usarem menores de idade pra se beneficiarem. Pra que no momento que o camarada for preso, né? Ah, não vai ser preso. A menor de idade volta a atuar na facção criminosa. Né? E onde estão essas facções criminosas? Estão na porta do colégio do seu filho. Na porta da escola do seu filho. Né? Que ficam ali aliciando, recrutando soldados pro tráfico. E é isso que acontece. E é isso que acontece. Por isso que eu acho importantíssima essa operação. Menor de idade, já que não pode ser preso, vai fazer o seguinte. Mas vai pagar pelo que fez. Vai pagar pelo que fez. E olha só, a Bárbara Mitoso vai trazer mais informações, mais detalhes dessa coletiva, num programa agora, em seguida, que vai ser apresentado pelo Alex Costa, tá certo? Agora, o que que tem, minha diretora aí? Ah, é? Então, olha só. Coisa boa pra mim e pra você que está assistindo o programa Namira. A polícia descobriu um laboratório de maconha dentro de uma casa de classe média alta, tá? Na zona centro-oeste de Manaus. Mais de 50 quilos de entorpecentes e mais de 80 mudas de maconha foram apreendidas. Eu quero saber se isso é medicinal. Coloca na tela do Namira. A casa de alto padrão fica nesta rua do Conjunto Ajuricaba, no Redenção. A polícia chegou até o endereço depois de denúncias anônimas. Viu uma movimentação suspeita, né? Um rodou um pouco diferente, né? Levantou suspeita os moradores e os moradores denunciaram, né? Essa era a casa usada pelos criminosos para o plantio da maconha. É uma casa imensa. Vem aqui, Edra, que a gente vai mostrar toda a propriedade. Todos os cômodos da casa eram usados para o plantio da maconha. Por onde se passa, é possível ver vestígios da plantação. Esse quarto aqui, por exemplo, era todo revertido com essa espécie de papel alumínio. Ali tem um regador e aqui ainda é possível ver algumas folhas da maconha que ficaram aqui no chão durante a busca da polícia militar. Agora, um detalhe importante é que todas as janelas eram revertidas com essa espécie de plástico, exatamente para que as pessoas que estavam fora não pudessem ver o que acontecia aqui dentro. Por todos os corredores e móveis da casa, sinais da busca minuciosa que os PMs realizaram. Tudo estava revirado. No segundo piso ficava uma das estufas. Assim como nos demais compartimentos, o lugar também era totalmente revestido. E até iluminação artificial tinha para as mudas de maconha. Tinha duas pessoas que guardavam, vigiavam o laboratório. Quando eles perceberam a presença da polícia, eles acabaram fugindo. Não deu, infelizmente, não foi possível a captura deles. Entretanto, deixaram toda a materialidade para trás. No total, a polícia apreendeu 51 quilos de maconha distribuídos em tabletes e mais 81 mudas do entorpecente. A polícia civil investiga quem são os dois homens que alugaram o imóvel e que eram responsáveis pela manipulação do entorpecente no local. Cadê, Ricardo? Coloca aquela trilha sonora que a gente já sabe quem é de maconha. Cara, eu fico me perguntando como é que o Valdir Adriano como é que o Valdir Adriano conseguiu fazer essa matéria, meu povo? Entrando ali num local que tinha acabado de ser... Meu amigo, deixa eu te contar. Que situação! No embalo da... Olha só. Aí os dois. Aí os dois. Coloca aí, joga a imagem na tela aí, Gisele. Enquanto a gente vai aqui, olha só, minha gente, o local. Mais de três compartimentos que a gente fala, minha diretora. Como é que a gente fala? É, compartimentos não. Compartimento é bolsa, compartimento cômodos, minha gente. Isso, minha diretora. Mais de três cômodos. Olha só, minha gente. Aí, eu vou dizer uma coisa pra você. Aumenta aí, Ricardo. Aumenta aí. Deixa eu dizer uma coisa pra você. O camarada, quando for preso, vai dizer o seguinte. Eu sou... Eu sou farmacêutico. Eu sou um cara apaixonado pela biologia. Eu tava querendo ajudar a sociedade. Eu tava descobrindo aí uma cura pra uma doença. Né? Eu gosto de horta. Eu gosto de plantar. Eu comia maconha no almoço. Eu gosto de fazer a salada de maconha, o camarada vai dizer. E a gente? Pelo amor de Deus. Importantíssima essa apreensão aí. Né? Parabéns para os policiais que participaram dessa apreensão. Né? Força Tática, minha diretora. Um grande abraço pra Força Tática. Um local onde nós fomos visitar. Fizemos o programa ali na Força Tática. Policiais verdadeiramente comprometidos com a sociedade. Comprometidos pra manter a ordem. Né? E principalmente manter a paz nas ruas de toda Manaus. E também do interior. Né? Do interior também, se eu não me engano. Agora olha só, minha gente. Isso aqui é sério. A gente brinca aqui. Mas isso daqui é um laboratório. É um laboratório onde aí são plantadas as maconhas. Que daqui a pouquinho vão estar circulando nas ruas de Manaus. Por isso que é importantíssimo esse trabalho. Foi importantíssima essa apreensão. Né? Que com certeza vai complicar a vida de muitos traficantes. Aqui em Manaus. E também em todo o Amazonas. Olha a quantidade de planta, minha gente. Olha a quantidade de maconha que tava sendo aí plantada. Pelo amor! Isso aqui, minha gente. Isso daqui não é pra chá não. Isso daqui não é pra cidreira não, meu povo. Né? Isso daqui é pra fumar. Isso daqui é pra fumar. Sabe? Isso daí é pra acabar com a vida do jovem. Isso daí é pra acabar com a família. É pra acabar aí com relacionamentos. Né? Porque qual é a mulher que vai ficar com o camarada que é viciado em maconha? Né? E qual é o homem que vai ficar com uma mulher que é viciado em maconha? Hein? Nenhuma, mano. Nenhuma. Se tu tá pra baixinho, baixinho, tu gosta de mulher maconheira, baixinho? Não gosta. Daniel Babosa, tu gosta de mulher maconheira? Não gosta, pô. Então qual é a pessoa que vai ficar com uma pessoa que usa, que fuma maconha? Pelo amor de Deus, minha gente. Né? Faz o seguinte, só coloca o CD do Bob Marley e viaja. Tá certo? Olha só. Se você pensa que já viu tudo, dá uma olhada nesse caso que aconteceu em Uri Curituba. O menor tentou estuprar a própria prima, meu povo. O adolescente invadiu a casa da mulher e tentou enfiar o órgão genital na boca dela. Meu Deus, que situação, minha gente. Que ponto a gente tá chegando. A reportagem com a Mariana Rocha na tela do Namira. Olha, esse caso aconteceu lá na vila de Itapeaçu, no município de Uru Curituba, interior do estado do Amazonas. Foi a mãe quem levou o caso até a polícia, foi até a delegacia pra relatar que a filha de apenas 5 anos de idade dormia em casa, dormia lá no quarto tranquilamente, quando o primo dela, de 17 anos, invadiu o quarto por uma parte ali que não tinha janela na casa pra tentar se esconder. Chegando lá no quarto, ele tentou introduzir o órgão genital na boca da criança de apenas 5 anos de idade. A menina teria acordado assustada, gritou por socorro e nessa hora foi que a mãe chegou até o quarto pra averiguar o caso, né? O rapaz conseguiu fugir com os gritos da criança, ele viu que isso chamou a atenção da polícia e conseguiu se evadir do local. Ainda assim, a mãe foi até a delegacia pra relatar o caso, pra que esse caso possa ser investigado e que não volte a acontecer. Que absurdo, hein? Eu volto com você no estúdio. Obrigado aí, Mariana Rocha. Rapaz, coloca a foto desse ceboso aí. Coloca a foto desse camarada aí pra mim. Né? Infelizmente não se pode mostrar a cara de um vagabundo como esse. Infelizmente não se pode mostrar a cara de um safado como esse. Mas pra menina ter deixado, eu falo o seguinte, minha filha, abra a boca e dê uma mordida e arranca isso daí que eu tenho certeza que ele vai voltar a fazer isso. Agora, meu povo, 5 anos de idade a criança. 5 anos de idade. A bichinha não podia nem dormir. O camarada invadiu o negócio, a menina tá com medo de bicho papão, aí veio uma desgraça dessa. Acorda, né? Pior do que o bicho papão. Pelo amor de Deus, minha gente. Que situação? E tá ficando cada vez mais comum. Principalmente no interior do Amazonas. Tá ficando cada vez mais comum. Com a imagem desse desgraçado aqui, a gente vai pro intervalo e daqui a pouco eu volto. Não sai daí, não. Safado! Ai, ai! Queira para a vida! Queira para a vida... Legenda por Sônia Ruberti